É, a Vitória Mineblocks sumiu de novo. Ano passado, a Vitória ficou sumida por meses e meses, e preocupou muita gente. Inclusive, algumas pessoas começaram a cogitar a morte da Vitória. O que não é verdade, até porque depois a Vitória voltou, só que agora ela sumiu de novo, cara. É, Vitória. O que tá acontecendo? Mas relaxem, eu já vou explicar pra vocês o porquê da Vitória ter sumido novamente. De repente, depois de meses gravando, né, ela tinha voltado, tava tudo normal, e de repente agora ela está sumida há duas semanas. Então, isso realmente está preocupando as pessoas. Mas antes de começarmos, bem, eu sou a Jujubinha e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sem muita enrolação, o assunto é sério, porque envolve os inscritos da Vitória, que estão preocupados com o sumiço dela. Bem, como vocês já devem saber, ano passado, a Vitória ficou sumida por meses e meses. Várias teorias começaram a ser postadas. Pessoas dizendo que a Vitória havia morrido, espalhando fake news e preocupando mais ainda os fãs da Vi. Que, infelizmente, inclusive choraram, porque essas pessoas não tiveram responsabilidade afetiva nenhuma. Elas simplesmente queriam views, então elas ficavam postando fake news no TikTok, no YouTube. E, no final, a Vitória não havia morrido. Vocês já devem saber o porquê que ela sumiu, né? Basicamente, a mãe dela ficou doente, ela ficou sem internet, não dava pra ela postar vídeo. Então, esse é um resumo do resumo mesmo. Aconteceram mais coisas na vida da Vitória. Mas, afinal, por que que a Vitória sumiu novamente? A mãe dela ficou doente de novo? A resposta é simples e direta. Não. A Vitória e a mãe dela se pronunciaram lá na comunidade do canal. E eu vou ler pra vocês o que elas disseram. Oi, galera. Passando pra avisar que não postei vídeo nos últimos dias porque tive um problema com o meu PC. Mas voltamos ainda essa semana. Ativem o sininho pra todas as notificações. Pra serem avisados assim que o próximo vídeo for lançado, ok? Beijos. Assim, galera. É completamente normal um PC quebrar, um celular quebrar. Imprevistos acontecem. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Eu já tive que ficar sem gravar porque o meu PC quebrou. É bem ruim. Mas o que chama atenção nesse post é que esse post, ele foi lançado há três semanas. Já faz um bom tempo, né? Se vocês forem ver. Três semanas. E elas disseram que elas iriam voltar ainda naquela semana. Logo quando elas fizeram o post. E até agora nada. Então, passou mais tempo e até agora elas não voltaram. E acaba que preocupa mesmo os fãs, né? Pode ser que elas fiquem sumidas por mais tempo, tá, galera? Isso é normal, né? Às vezes pode ter acontecido alguma coisa. Elas tiveram que parar de gravar. Às vezes o PC ainda não foi consertado. Existem muitas possibilidades, né? É aquela coisa, né, galera? É a vida. A vida é meio imprevisível. E assim, se vocês verem alguém falando alguma coisa que não faça parte do pronunciamento da Vitória e da mãe dela. Por favor, não acreditem, ok? Porque seriam apenas teorias, né? E o que elas disseram foi isso. Que o PC quebrou. E elas logo iriam voltar. Se até agora elas não voltaram, é porque elas têm um motivo pra isso. Então, não vamos ficar acreditando em coisas que a gente vê na internet. De pessoas dizendo que a Vitória sumiu, que ela morreu, né? Que ela nunca mais vai voltar. Gente, vamos nos acalmar porque são apenas teorias, né? E a Vitória já falou por que ela sumiu. Porque da outra vez ela não tinha dito, né? Dessa vez ela falou, então, nós já temos ali uma resposta, um pronunciamento por parte da Vitória e da mãe dela. É mais tranquilo dessa vez. Se a Vitória e a mãe dela ficarem sumidas por mais tempo, não vai me surpreender se pessoas começarem a espalhar que a Vitória morreu. Porque sempre tem um engraçadinho. Então é isso, galera. Bem, eu espero que vocês tenham entendido o recado. Vamos estar torcendo pelo bem das duas, né? Porque a gente não sabe se aconteceu alguma outra coisa. A vida é assim, né? Então, vamos estar torcendo, orando pela vida delas. Isso é muito importante. A Vitória e a mãe dela são pessoas muito queridas por todos. Então, é realmente difícil, né? Quando elas ficam sem postar vídeos, pras pessoas que acompanham diariamente. Então, é isso, galera. Vamos estar orando por elas e vamos torcer para que elas voltem o mais rápido possível. Porque muita gente gosta de assistir elas todos os dias. Então, é muito importante elas voltarem. É isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí